Fala aí pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um videozinho do meu canal, sejam muito bem-vindos, meu nome é William Soares e antes de mais nada, artística.com.br, precisando de materiais artísticos em qualquer lugar do Brasil, você ainda ganha 5% de desconto, compras à vista no boleto e você pode parcelar até 5 vezes no cartão sem juros, beleza? Mais informações no WhatsApp do Artística, link na descrição e também na descrição temos o meu Instagram. No meu Instagram eu posto várias artes que não vêm aqui para o YouTube, então se você curte o meu trabalho, dá aquela força para nós e sempre na bio tem alguma coisa para você baixar de graça. Então, esse link do Drive aqui tem um PDF bonitão aqui para você estudar anatomia, você que estuda comics aí, precisa de ângulos para estudar anatomia, é só ir lá e baixar gratuitamente e já segue nós no Instagram, né? Porque vamos ver se chegamos em 5 mil inscritos, 5 mil seguidores lá, beleza? Isso vai me ajudar demais. Explosões à parte, na live de hoje, o canal mais explosivo do YouTube, um dos melhores desenhistas do YouTube também. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Eu não vou falar nada, né? Mas vamos desenhar um jugernauta, o jugernauta, não sei como é que... Ele tem um outro nome, né? Em português, eu esqueci como é que é o nome do maluco. Eu vou fazer ele no movimento. Eita, enchi de linha branca esse aqui. Aí. Eu quero fazer ele mais ou menos nesse ângulo aqui. Ele é o típico personagem padrão Hulk da vida, né? Em termos estéticos. As origens dele são diferenciadas, né? Então vamos tentar fazer o bicho graúdo. Tentar fazer como se fosse de boa uma cabeça aqui embaixo. Pra ver se eu consigo aplicar esse capacete aqui de um jeito que fique mais... Como se estivesse em cima da cabeça de alguém. O bicho é bruto, né? É um dos personagens mais grandes de grande que tem. E ainda é poderoso, né? Não é só a massa muscular o bicho tem. Vou fazer essa mão aqui pra trás. Essa perna aqui não vou nem colocar pra não estragar a estética aqui, ó. Vou colocar essa posição no braço, no jeito que fique bem destacado o braço. Já que o personagem é grande, vamos usar a anatomia dele a nosso favor. Ele tem uma faixa aqui. Não sei como funciona essa tira de metal aqui que fica em volta do personagem. Porque na real, o personagem tem um braço gigantesco, né? Essa tira que tem em volta da mão, em alguns casos tem em volta do dedo, outros tem em volta da... Não entendi. Sei lá. Alguns estão em volta aqui da mão, outros estão em volta do dedo. Algumas referências que eu vi ali. Ai, mosquito! O bicho vem meio voar aqui na minha frente, bem na hora do vídeo, tá incomodando, hein? Aqui a gente vai ver toda a linha de clavícula, a linha de escápula aqui, né? Nesse tipo de ângulo. Às vezes é o mais de cima do tronco. Tem dificuldade em fazer esse tipo de ângulo, teu problema tá aí em construção de estruturas. O pessoal coloca nos comentários, ah, tô com dificuldade em fazer não sei o que, blá, blá, blá. Não adianta. Tá com dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Teu problema é construção de estruturas. Você não consegue construir a estrutura do personagem do movimento que você quer. Teu problema não é musculozinho, ah, e não sei fazer o músculo nesse ângulo. Não, não é. Você não sabe pensar em 3D e não sabe posicionar os personagens. A estrutura do personagem muda de acordo com o movimento. Se você não sabe encaixar essa estrutura do jeito certo, você simplesmente não sabe desenhar. Porque desenhar é construir estruturas no papel. Esse é o conceito de desenho. O maior erro dos desenhistas, a maioria dos casos, é começar a estudando pela parte de detalhes em vez de estudar a parte estrutural. Esse é o maior erro que o pessoal comete. Para mim, esse capacete não faz muito sentido, mas... Se tá legal, fica, né? Lembrando, pessoal, que eu não vou fazer arte final 100% certinho aqui com as linhas encaixando bonitinha. Porque, na verdade, pelo tempo, né? Eu não tô editando esses vídeos assim, tipo, acelerando e tal. É, pra conseguir manter a frequência de vídeos aqui no canal, né? E... Fazer arte final bonitinha, tipo, 100% assim, correta, com as linhas encaixando bonitinho. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo é, realmente, em tempo real, né? Não tem nada... Não tem nenhum corte, não tem edição nenhuma esses vídeos. É tudo em tempo real. Não que seja, nossa, meu Deus, ele fez um vídeo em tempo real. Mas é por causa disso mesmo. Editar vídeo leva tempo, né? Então, a gente vai... Sempre os pulsos e mãos desse personagem tendem a ser maiores, né? Do que o normal. Eu vou fazer essa tira aqui como se tivesse... É, tem duas referências aqui, ó. Tem essa referência aqui que tá desse jeito. E, ó, aqui do lado tem uma que tá... Desse jeito aqui, ó. Então, eu não sei qual que é a versão real dos... Dos quadrinhos, na verdade. Se é a que fica nos dedos... Ou se é a que fica na mão. Aqui tem mais um, ó. Com ela na... Ó, não. Meu. Bem estranho. Esse aqui parece ser mais confiável. Por ser mais... Acho que eu vou fazer nos dedos mesmo, sei lá. Vocês é que manjam bastante os personagens, me avisem, hein? Se é mais nos dedos... Ou se é nas mãos. Pra mim, faz mais sentido ser na mão. Aqui. Fora aqui, né? Pra... Pra proteção, digamos assim, sei lá. Com uma proteção pros dedos, né? Pra... Pra as costas da mão. Porque senão ele... Se ficar nos dedos, ele não conseguiria movimentar os dedos. Né? Como é que ele vai fazer isso aqui se tem uma parada? Eu acho que vou fazer, sinceramente, eu vou fazer na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão, né? Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Eu já tinha feito o esboço aqui na mão. Então aqui a gente vai ter a parte do trapézio Músculos da escápula O trapézio do cara vai ser gigantesco O outro trapézio vai vir aqui para trás Vai acompanhar a linha de escápula e clavícula O peitoral vai vir aqui e o deltóide anterior, lateral e posterior aqui Praticamente vai sobrepor o braço, a gente já vai ver o antebraço Também tem aquela tira de metal ali E vai vir para cá Dedão Então esse movimento aqui eu criei, eu só estou pegando a referência para saber a roupa Detalhes do personagem e tal Então aqui a coxa O sartório sempre vai descer ali E aqui a gente viria um pouco do Aqui estaria talvez a perna Está indo para trás, quem sabe Sei lá Às vezes dá para tirar a perna que está para trás Fazer como se estivesse atrás do corpo Que a estética fecha melhor Não sei se aqui ela colaborou ou se ela atrapalhou Mas em todo caso Fechado, depois eu tiro E agora E agora vamos tentar aplicar um pouco de Um pouco de preto Um pouco de preto Essa parte que tem bastante sombra Parece praticamente só o olho do cara E agora vamos fazer um pouco de preto E agora vamos fazer um pouco de preto Legenda Adriana Zanotto Efeitos aqui de metal basicamente também né, tentar pensar nos reflexos como eles estão Mas no fundo, no fundo o objetivo é estético né, tem que tentar fazer ficar o mais belo possível Na hora de fazer esses tons pretos aqui dá pra pensar numa certa iluminação, mas também não dá pra levar elas muito a risca Mais uma vez lembrando Se for fazer teste pra editor alguma coisa Por favor, não faça arte final correndo tudo igual eu estou fazendo aqui Aqui é só estudo né, nos seus estudos até você pode fazer Mas você sempre tem que tirar um tempo pra Fazer arte final Ficar mais perfeitinha né Tipo Essa perna aqui eu posso colocar bastante preto nela porque na real ela não é um destaque mesmo do desenho né Eu posso jogar mais preto pra diferenciar os planos pra mostrar que a perna tá pra trás E as vezes fazer uma parte do personagem mais preta Pode ajudar na estética geral assim né Ficar um desenho mais bonito de uma forma geral né Ter aquele preto mesmo que ele esconda detalhes Você ganha na estética né O equilíbrio de preto da arte final é muito importante Então tem algumas áreas que você consegue jogar mais preto que Como eu falei, por mais que esconda as vezes algum outro detalhe Você não vai jogar obviamente muito preto na parte de De destaque da cena né Senão ele vai cobrir os detalhes Essas sombras chapadas aqui que são esse preto bem forte Você vai jogar só em áreas estratégicas assim né Aqui agora a partir desse ponto tem que trabalhar mais com as hachuras né O que é que você consegue jogar mais com as hachuras né E aqui complica o negócio E aqui complica o negócio Então basicamente é isso aí Não vou fazer muitos efeitos Mas como eu falei Estou fazendo a arte final Com bastante Cautela Ainda não tenho as manhas de jogar Muita hachura Eu acho bonito o desenho com bastante hachura Mas eu ainda faço isso com muita cautela Para não acabar estragando O desenho com as hachuras As hachuras estão aí para a gente usar Mas tem que usar com muita cautela Porque senão você pode Acabar estragando o desenho Muito bem Então tá aí nosso amigo Juggernaut Bastante preto O jeito que eu gosto Eu gosto de Fazer bastante Sombra chapada Acho muito massa Por isso que eu gosto bastante Da linha de arte final Do Ivan Reis Ele faz bastante O Ed Benes também Usa bastante Sombra chapada Acho bem bacana Tem vários artistas Que fazem isso O próprio Eric Blake Que veio aqui no canal Algumas semanas atrás Fazer live também Tem um estilo bem bacana De aplicação de Sombra chapada Junto com as hachuras Acho show de bola É um estilo bem impactante Como eu comentei E as hachuras ajudam muito Nesse impacto Isso aí Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Primeiro Juggernaut Que eu fiz na vida Eu não tinha desenhado Esse maluco ainda Achei bem bacana Talvez façamos uma ilustração Dele algum dia Em uma live Colorindo Com estilo de pintura Mesmo E Fica aí o registro Do personagem Aqui no canal Beleza Pessoal Bons estudos Para vocês Se quiserem me ajudar Lembrem do meu curso Está aí na descrição Do vídeo Toda a parte Estrutural E base Para você entender Luz e sombra Para você estudar Luz e sombra Estudos práticos O melhor jeito Estudos da luz e sombra Esse valor aí Corre lá Se programa Está um valor Bem acessível E aproveita Para fazer aula Com nós Vai poder se comunicar Direto comigo Pelo WhatsApp Então Se for fazer o curso A gente se fala Por lá Beleza pessoal Aquele abraço E eu fui E eu fui E eu fui